Quais são os oito erros dos investidores iniciantes dentro do mercado imobiliário, parte 2? Olá, aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir riqueza investindo em imóveis, sendo que no vídeo de hoje eu vou te contar quais são esses oito erros e, na verdade, no primeiro vídeo eu te contei do erro número 1 ao erro número 4 e, nesse vídeo de hoje, que é o vídeo número 2, eu vou te contar os erros de número 5 ao número 8. E eu gravo esses erros para que você descubra quais são os oito maiores erros dos investidores iniciantes para que você não precise cometer esses erros nos seus próprios investimentos. Então eu quero que você não cometa esses erros e possa fazer um investimento extremamente lucrativo e melhora com segurança. Vamos então para o erro número 5, que é você não fazer uma análise de viabilidade econômica. Isso mesmo, então esse é um dos pré-requisitos principais ao investir em imóveis, que é você analisar economicamente se vale a pena ou não fazer um negócio. E aí muitas pessoas me perguntam como que é possível fazer esse tipo de análise. Então, de forma bem simples, você precisa descobrir qual que é o custo do investimento, quanto que vai custar você comprar o imóvel e fazer algum tipo de melhoria nesse imóvel. E você precisa descobrir qual que é o valor de venda desse imóvel. E aí o valor de venda menos o custo é a margem de lucro que você vai ter. E aí você só vai fazer o negócio se tiver uma margem de lucro que te interesse. E também é super importante você descobrir qual que é o risco desse negócio. Porque aí você consegue analisar se vale a pena ter esse lucro para correr esse risco. Se vale a pena, ótimo, você vai lá e faz. Se não vale a pena, você não vai lá e faz. É simples assim. Eu quero ir um pouco além e dizer que você não pode parar e fazer uma ou duas análises de viabilidade. Você tem que fazer cinco, dez análises, quinze análises, vinte análises para poder encontrar um imóvel que realmente vai valer a pena você investir. O Robert Kouzak tem uma regra bem interessante que é a regra do cem para um. Essa regra diz que para você encontrar uma oportunidade que realmente vale a pena você precisa ver cem imóveis diferentes e você vai analisar uns vinte desses imóveis mais a fundo para aí encontrar um imóvel que você realmente acha que vale a pena e aí sim você vai lá e compra esse imóvel. Vamos agora para o erro número seis que é não negociar e não pedir desconto ao comprar esse imóvel. Então se você já vem me acompanhando há um bom tempo, você sabe que eu falo muito de encontrar boas oportunidades e de comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. Esse erro aqui entra muito bem nessas estratégias que eu ensino porque se você como investidor decidir comprar um imóvel e não pedir descontos ou não souber que esse imóvel está realmente por um valor super interessante ou abaixo do valor de mercado, como que você vai saber quanto de lucro você vai ter nesse negócio? Então existem algumas formas de você pedir desconto, por exemplo, descobrindo algum defeito do imóvel e mostrando para o vendedor e para o dono do imóvel que você vai ter gastos ao fazer alguma reforma nesse imóvel e você pode justificar esse pedido de desconto, mas você pode encontrar algumas alternativas como comprar um imóvel em leilão, por exemplo, e aí você não vai precisar realmente pedir descontos nesse imóvel, daí a estratégia é um pouco diferente. Mas esse erro aqui de não negociar, não pedir descontos, ele pode fazer com que você compre um imóvel pelo valor de mercado e que no final você não tenha lucros consistentes nesse negócio. Vamos agora para o erro número 7 que é não fazer uma pesquisa de mercado. Esse aqui é um erro clássico que muitos investidores cometem. Eles simplesmente escolhem uma região e eles encontram ali, eles vão olhar os imóveis que estão à venda e depois de olhar 5, 6, 10 imóveis, eles decidem comprar um deles. E aí entra esse erro porque para você fazer um excelente negócio, eu falei já antes da regra do 100 para 1, mas essa regra ela vem junto com você entender profundamente o mercado que você vai investir. Então você precisa conhecer as ruas daquela região, você precisa conhecer o tipo de imóvel que foi construído nessa região ou que tipo de imóvel você pode construir nessa região. Então é super importante você ter aí um entendimento profundo do mercado que você for investir para poder realmente fazer um bom negócio. Vamos agora para o nosso último erro que é não analisar a documentação desse imóvel. E eu não estou dizendo que você precisa ser o maior expert em analisar a documentação de um imóvel. Não. Eu estou dizendo que você precisa sim conhecer um pouco desse negócio de documentação para saber que tipo de documento é importante pedir, para saber olhar uma escritura, para saber olhar uma matrícula de um imóvel. E se você não souber nada disso? E se você se sentir inseguro em relação a essa documentação? A minha sugestão é que você encontre sim um advogado que entenda disso e que possa lhe auxiliar para fazer esse negócio com um pouco mais de segurança. Por fim, eu quero dizer que fazer um bom negócio dentro do mercado imobiliário nem sempre vai ser fácil. Pode ser simples de você entender muito bem como verificar esse lucro, mas nem sempre vai ser fácil você encontrar realmente uma oportunidade que vale a pena. Nem sempre vai ser fácil você conseguir aprender quais documentações você precisa pedir para um vendedor. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais e aprender tudo isso que eu falei aqui de forma bem breve nesse vídeo, a minha sugestão é que você entre no portal Educar Imóveis, que é um portal de ensino para investidores iniciantes dentro do mercado imobiliário, onde eu explico de forma detalhada, através de treinamentos, como fazer cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, em um dos vídeos, em um dos treinamentos, eu explico qual que é a documentação que você precisa verificar para saber se você está fazendo um bom negócio ou não e não cair nesse oitavo erro de não entender e não analisar bem a documentação de um imóvel. Então, se você quiser descobrir como você pode fazer a inscrição no portal Educar Imóveis, aqui embaixo vai ter um link, que é o segundo link da descrição desse vídeo. Você pode clicar ali para ver um vídeo completo, onde eu te explico melhor o que é o portal Educar Imóveis e como que você pode aprofundar o seu conhecimento e aprender as melhores técnicas e estratégias que você pode usar para fazer um investimento com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais consistência. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero realmente que esses oito erros que eu acabei de te contar, eu espero que você não cometa esses erros quando você for fazer um negócio imobiliário. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Agora sim, vou finalizar e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!